Olá, estamos falando do décimo dia de campo, café com leite. O tema que vamos trabalhar nessa dinâmica de campo é indicação geográfica na cafeicultura. Eu sou Margareth Volfato, pesquisadora da EFAMIG, na área de agrometeorologia e geoprocessamento. Comigo vai estar também a doutora Helena, da Embrapa Café, que trabalha na área de pesquisa de ciência do solo e geoprocessamento. Eu e Helena trabalhamos no laboratório de geoprocessamento da EFAMIG. Esse laboratório é uma parceria entre a UFLA e a Embrapa Café. Vamos iniciar agora falando o que é, então, indicação geográfica. Vou passar a apresentação para a Helena, para que ela possa iniciar essa definição. Olá, eu sou a Helena Alves, pesquisadora da Embrapa Café, e como a Margareth já falou, trabalho aqui na IFAMIG, em Lavras, nesse laboratório, onde a gente trabalha e utiliza geotecnologias aplicadas à cafeicultura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações geográficas. Põe o primeiro slide para a gente, Margareth. Então, a indicação geográfica, de uma forma simplificada, é isso aí que está escrito nessa transparência. É o reconhecimento da notoriedade de uma região e de um povo em produzir bens e serviços específicos e diferenciados. Ou seja, são três elementos integrados e todos eles importantes. É o reconhecimento, é uma proteção de uma região e é uma garantia. Vou explicar cada um desses termos. É o reconhecimento do quê? De alguma coisa que já foi valorizada pela sociedade de uma forma geral. Uma região já se tornou conhecida pela produção de alguma coisa ou pela oferta de algum serviço. E isso se tornou tão notório que se tornou muito conhecido e as pessoas buscam aquele produto sabendo que ele vem daquela região específica. Então, é um reconhecimento de alguma coisa que foi construída ao longo do tempo. Existe uma história, uma tradição daquela região em produzir aquele determinado produto. Por outro lado, ele é uma proteção. O que eu digo com isso? Que é uma proteção. Porque como esse produto se tornou famoso, vamos dizer assim, reconhecido, vão aparecer falsificações, vão aparecer similares, mas que não vêm dessa região específica. Então, a indicação geográfica busca proteger esse patrimônio, essa riqueza dessa região. E também é uma garantia. Por quê? Porque ela garante, se de parte dos produtores, ela garante que não exista comercialização de produtos similares que não sejam originares daquele local, ela garante também para o consumidor que vai buscar aquele produto que ele venda realmente daquela região. Então, ele garante dos dois lados, tanto protege o produtor quanto protege o consumidor. Então, é um tripé de notoriedade, de proteção e de garantia. Pode passar? Ah, só para completar, existem no mundo, estima-se que existam no mundo hoje, mais de 10 mil indicações geográficas entre todos os países. Porque isso é uma coisa que acontece não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Em muitos países, esse processo de proteção e reconhecimento também é utilizado para a valorização das diferentes regiões. Pode passar, Margarete. Então, segundo a gente lê nas histórias, na literatura, a região do Porto, ou o vinho do Porto, foi a primeira região que obteve, ou que lançou, que fez de uma forma um processo e legalizou o vinho do Porto que era produzido nessa região. Isso se deu em meados do século XVIII, e foi um processo justamente em função disso que eu falei para vocês. O vinho do Porto começou a se tornar tão valorizado, tão reconhecido, que começaram a produzir vinho do Porto fora do Porto. E aí os produtores foram em busca do governo, na época ainda era uma monarquia, e o Marquês de Pombal foi que, então, lançou mão, fez uma lei protegendo e determinando que o vinho do Porto tinha que ter essas características, tinha que ser produzido dessa e dessa forma, de acordo com a tradição da região do Porto em Portugal. E todo vinho para receber o nome de vinho do Porto teria que vir dessa região que foi demarcada e delimitada. Vinhos similares que fossem produzidos em outros locais não poderiam levar o nome de vinho do Porto. Teria que ter um vinho tipo Porto, ou alguma coisa desse tipo. Como eu disse, no mundo inteiro são muitas as indicações geográficas, e alguns países têm mais tradição na utilização desses selos, desses, a gente diz que são signos distintivos. Então, alguns países têm tradição de utilizar esses signos distintivos para proteger suas riquezas, seus bens, seus patrimônios. Uma região muito conhecida, um país muito conhecido, é a França. A França tem hoje mais de 700 indicações geográficas. E um caso muito famoso, que eu acho que é conhecido no mundo todo, é o do champanhe, que é um vinho espumante produzido na região de champanhe, na França. Outros locais, inclusive o Brasil, produzem espumantes similares ao champanhe, mas não podem chamá-lo de champanhe. Vão chamar espumantes e outras denominações. Na Itália também tem a denominação específica deles. Mas champanhe, só os vinhos produzidos na região de champanhe, da forma, da metodologia, com as características que foram estipuladas pelos produtores de lá e que foram protegidas pelo governo francês. Pode passar, Margarete. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós também temos indicações geográficas. Estamos crescendo, estamos começando este caminho de proteção das nossas riquezas e do nosso patrimônio, das nossas regiões. A primeira região que obteve uma indicação geográfica foi o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que hoje se tornou realmente conhecido no mundo todo. E, logo em seguida, a gente já teve uma indicação geográfica para o café. E por que isso aconteceu? Porque esses dois produtos têm vocação para indicação geográfica. Quando eu digo isso, vocação, é porque eles são produzidos em origens definidas, eles têm processos de produção definidos, eles têm qualidades diferenciadas em função da região onde eles são obtidos, eles têm história, têm tradição. Então, esses produtos, quando têm uma qualidade que é reconhecida pela sociedade, pelo mercado consumidor, eles têm, vamos dizer assim, uma vocação natural para solicitar uma indicação geográfica, para pedir um signo distintivo para aquele local. Então, a gente tem o Vale dos Vinhedos e o Café do Cerrado, que foi a primeira indicação geográfica para o café no Brasil. Como que se dá isso? Como que isso é feito? Isso é um processo que é feito junto a uma instituição do governo brasileiro, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou o INPI. Cabe ao INPI avaliar estes processos, as regiões fazem, se organizam, montam o processo de acordo com o que é requerido pelo INPI e submetem para apreciação do INPI. E o INPI vai avaliar, ver se está tudo correto, está tudo atendendo as regras da legislação brasileira e decidem aprovar ou não. A partir do momento que isso é publicado, oficialmente, a região, então, já pode começar a usar esse signo distintivo. Se vocês entrarem na página do INPI, que tem o endereço aí na transparência, vocês vão encontrar lá lista dos processos, de como que tem que ser feito esse pedido, como que essa solicitação é depositada no INPI, todas as regras, exemplos, tudo está lá para consulta pública de todos os interessados. Pode passar, Margarete. Mas, então, no caso da legislação brasileira, o que é uma indicação geográfica? Vamos falar, então, agora, mais, destrinchar esse termo um pouco mais para que vocês entendam. Essas indicações, elas são amparadas por uma lei, que é a Lei 9.279, de 1996. Como vocês podem ver, é uma lei recente, relativamente recente no Brasil, e isso realmente é uma coisa que começa agora a ser difundida e conhecida no Brasil. Então, como está escrito aí na transparência, é uma proteção, a indicação geográfica, ou a gente fala, abreviadamente, IG, é a proteção de uma localidade ou uma região para produtos e serviços diferenciados por fatores humanos e naturais. Ou seja, quando a gente diz que é uma região, nós estamos incluindo tudo, seja a parte do ambiente, do meio físico, do solo, do relevo, das características daquele ambiente, do clima, mas também dos costumes, do saber fazer das pessoas que criaram essa tradição, que aprenderam ao longo do tempo a produzir aquele produto de qualidade diferenciada. No caso do Brasil, nós temos dois tipos de indicação geográfica. Nós temos a indicação de procedência, ou a IP, como a gente fala, mais popularmente, e a denominação de origem. As duas têm mais ou menos uma definição básica, que é a mesma. Todas as duas são uma proteção de uma região, ou de um local. Mas no caso da indicação de procedência, você tem o nome geográfico, que ficou conhecido por produtos ou serviços, e existe uma comprovação. Então, é necessário se fazer uma comprovação histórica dessa tradição, do que aconteceu ao longo do tempo, para que isso se tornasse reconhecido. Da tradição da história, de quando aquele produto começou a ser produzido na região, como ele se desenvolveu, como se deram as relações de comércio desse produto, desse local, para as demais regiões. E é preciso ficar muito claro a notoriedade e a tradição daquele local, daquela localidade, em produzir este produto. No caso da denominação de origem, o ADO, além dessas características, da tradição, do reconhecimento, da história, você precisa um pouco mais. Não que ela seja melhor, ou que exista uma hierarquia entre elas, mas a denominação de origem, de acordo com a nossa legislação, ela precisa de que as características do produto estejam intrinsecamente, ou muito ligado diretamente, às características daquele ambiente de produção. Então, é preciso que a característica, que é tão valorizada, a qualidade diferenciada, precisa estar ligada a uma característica do ambiente, ou muitas características do ambiente. E é preciso que se demonstre isso de uma maneira mais, vamos dizer, científica ou formal, ou mais, que precise ser provada, que não possa ser contestada. Então, a gente busca, quando a gente faz uma ADO, justamente entender o que está determinando a qualidade daquele produto, que fatores do ambiente são importantes para que aquele produto tenha as características que tem daquele local. Se você for procurar esse mesmo produto noutra região, possivelmente ele vai ter características um pouco diferentes. Então, é preciso mostrar as relações entre as características geográficas e as características do produto. E é neste ponto, principalmente, que nós podemos contribuir. Nós, da IPAMIG, da Embrapa, da Universidade Federal de Lavras, e outras instituições de pesquisa que trabalham com essas indicações geográficas. Nós auxiliamos os produtores das regiões a fazer essa comprovação, a demonstrar essa relação e explicar o que está por trás daquela qualidade tão apreciada. Os projetos, como eu disse, são encaminhados ao INPI. E quem faz essa solicitação são as associações dos produtores ou as cooperativas. E nós trabalhamos de diferentes formas para auxiliar esse processo. Nós temos muitas instituições que têm colaborado, têm feito um papel muito bacana para as indicações geográficas se popularizarem no Brasil e serem mais difundidas. Nós podemos citar o trabalho da EMATER, o trabalho da Secretaria de Agricultura dos diferentes estados, o SEBRAE, que tem feito um trabalho muito bonito com isso, o Sindicato dos Produtores Rurais, ou seja, normalmente é um processo que se faz a muitas mãos, com colaboração de diversas instituições e órgãos diferentes, cada um contribuindo com uma pequena parte. Agora, eu vou passar para vocês, a Margarete vai falar um pouquinho de algumas características que já foram observadas por uma das indicações geográficas brasileiras na qual nós participamos, nós colaboramos no processo de solicitação dessa indicação geográfica, e eles lá já estão observando vários benefícios. E aí eu vou pedir para a Margarete, então, falar um pouco do que eles já estão nos dizendo que eles estão observando de benefícios da indicação geográfica, e depois ela vai contar um pouquinho desse caso específico dessa indicação geográfica para vocês conhecerem esse exemplo. Ok? Margarete? Pois não, Helena. Os benefícios, então, são benefícios baseados na proteção, proteção do patrimônio nacional e econômico das regiões, proteção dos produtores e consumidores. Não permite que produtores fora da região utilizem a IG. Benefícios baseados no desenvolvimento rural, manutenção da população na zona rural, inclusive os jovens que têm ficado na zona rural, trabalhando com a cafeicultura ou com as outras indicações geográficas. Geração de emprego, aumento de emprego na região, benefícios baseados na proteção e comercialização, garantia de produtos com notoriedade, qualidade e procedência, reconhecimento internacional, facilidade de acesso aos mercados, identificação do produto pelo consumidor, estímulo à melhoria da qualidade dos produtos e os benefícios baseados no desenvolvimento econômico, que é o aumento do valor agregado dos produtos, incremento do valor dos imóveis da região, estímulo aos investimentos na própria zona de produção, e estímulo ao desenvolvimento de outros setores, inclusive o turismo, aumentando o turismo na região. Esses foram alguns benefícios que foram citados pelos IGs que já tiveram algum benefício associado à indicação geográfica. Nesse mapa, nós podemos ver outras indicações geográficas além do café. Nós temos aqui registrados, no NNPI, até agosto de 2020, no Brasil, nós temos as 70 indicações geográficas. Vocês podem ver pelo mapa a distribuição dessas indicações geográficas. Temos 57 indicações de procedência e 13 denominações de origem, a DO. Como a Helena falou, a denominação de origem, ela precisa da comprovação científica, relacionada à geografia do local. Por isso, provavelmente, nós temos um número menor de denominações de origem no Brasil. Vamos falar agora das indicações de procedência e denominações de origem para o café, produto café. Então, o primeiro, como a Helena falou, foi o café do cerrado. Ela foi a primeira indicação de procedência, e, em seguida, ela também, ela, a parte de pesquisas científicas, de comprovação científica, ela obteve também a denominação de origem. Então, aqui, eles hoje utilizam mais essa indicação da denominação de origem. Então, aqui, o símbolo da região do cerrado mineiro, e outra denominação de origem seria a mantequeira de Minas. O cerrado mineiro, ele conseguiu a indicação geográfica em 2013. Já a mantequeira de Minas é a mais, é a caçulinha, né, das indicações geográficas de café, e, e esse, esse, essa indicação geográfica, ela, foi adquirida agora em junho de 2020. Outras, outras indicações geográficas para o café são IP, né, indicações de procedência, que seria Norte Pioneiro do Paraná, Alta Mojana, região de Pinhal, e oeste da Bahia. Falando da caçulinha, das indicações geográficas, que é a mantequeira de Minas, no sentido da denominação de origem, né, porque a mantequeira de Minas, ela tem uma história de reconhecimento há muitos anos, né, dos seus cafés. E eles iniciaram o processo de indicação de procedência, em seguida, passaram a requerer a denominação de origem. A mantequeira é uma região que tem 631, 738 hectares. Essa região, ela tem uma altitude que varia de 812 a 2.252 metros de altitude. Mas os cafés, eles se concentram entre 900 e 1.300 metros de altitude. a temperatura nessa região, que é uma região próxima, é uma região do sul de Minas, próxima à divisa do Rio de Janeiro e São Paulo, e as temperaturas nessa região em média de 17,5 centímetros. E a precipitação, a precipitação bem representativa de 1.670 milímetros anuais. Essa foto aqui, que está sendo, que vemos aqui no slide, é uma, é a parte, é a região, né, demonstra a região, né, os cafés plantados nas encostas, né, e as encostas de altitude, e vocês veem pela paisagem o quanto a altitude é relevante nessa região. Então, como eu falei, o período, né, foi, a denominação de origem é caçulinha, né, que foi agora em 2020, mas o período do processo de denominação de origem começou em 2007. E nós começamos a trabalhar na região coletando dados a partir de 2009. A região é formada por 25 municípios, a associação responsável pela indicação geográfica é a Afrocan, a Associação dos Peritores de Café da Mantiqueira. O produto que é, então, protegido é o café arábica verde, torrado, verde, torrado, e torrado em forma de grão ou moído. E essas, e as características desse café, né, ele é produzido a partir de 1.040 metros de altitude, então, só cafés acima de 1.040 metros de altitude podem utilizar a denominação de origem mantiqueira de minas. Os cafés, além de estar acima de 1.040 metros de altitude, eles precisam ter uma nota de, no mínimo, de 83 pontos pela SCAR, né? E os cafés, nessa situação, eles, a gente observa que eles têm quais características? Notas sensorials, cítricas, florais, frutadas, corpos, cremoso, denso, acidez cítrica, de intensidade média alta, doçura e finalização longa. Então, essas foram características que foram observadas quando o café está nessa situação de altitude e quando a regra de é utilizada de forma correta, então nós temos, conseguimos cafés com essas pontuações acima de 83 pontos. A contribuição científica, né? Foi, então, ela veio por meio do desenvolvimento de pesquisas, vários projetos de pesquisa, com monitoramento de quatro safras consecutivas que comprovaram a relação do ambiente com a qualidade e as características sensoriais dos cafés especiais produzidos na DO Mantequeira de Minas. Quem participou dessas contribuições? A Epanide, a Embrapa Café, a UFLA, a UNB, Universidade de Brasília e o IAC, Instituto, Agronômico de Campinas, Instituições que estão ligadas ao Consórcio de Pesquisa Café. Além da contribuição científica, nós tivemos também o apoio financeiro para os projetos de pesquisa. Então, aqui nós podemos citar o Consórcio de Pesquisa Café, o CNPq, a FAPENIG e o INCT Café. foram as instituições que mais contribuíram com o financiamento dos projetos que foram, então, realizados nessas quatro estáfras consecutivas de pesquisa. estamos à disposição para alguma dúvida que tenha ficado, né? Nosso trabalho, nós temos, deixamos aqui o nosso contato, eu sou a Margareth, o contato da Helena e qualquer dúvida, qualquer comentário, nós estamos à disposição. E aí E aí E aí